O que importa é sorrir, o que importa é brilhar O que importa é sentir, o que importa é ser feliz O calor que aquece a alma e o corpo com sonhos e paixões Essa música nova que tira a razão, tocando os corações O que importa é sorrir, o que importa é brilhar O que importa é sentir a emoção de estar aqui O planeta, a quantidade, o planeta feito pra você Onde a música é o ar que eu respiro O sol brilha no mar e reflete a beleza que está em você O sol brilha no mar e reflete na areia, olhos para ver O que importa é sorrir, o que importa é brilhar O que importa é sentir, o que importa é ser feliz O calor que aquece a alma e o corpo com sonhos e paixões Essa música nova que tira a razão, tocando os corações O que importa é sorrir, o que importa é brilhar O que importa é sentir a emoção de estar aqui Planeta, a quantidade Um planeta feito pra você Onde a música é o ar que eu respiro Planeta, a quantidade Um planeta feito pra você Onde a música é o ar que eu respiro Planeta, a quantidade Um planeta feito pra você Onde a música é o ar que eu respiro Onde a música é o ar que eu respiro Planeta, a quantidade Um planeta feito pra você Onde a música é o ar que eu respiro Planeta, a quantidade Onde a música é o ar que eu respiro Onde a música é o ar que eu respiro Onde a música é o ar que eu respiro Planeta, a quantidade Tchau, tchau.